Oiê, tudo bem por aí? Espero muito que sim, meu nome é Flávia, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sorrisão de orelha a orelha, porque eu estou na minha loja favorita, que é a Renner, e com um conjunto que é super a minha cara. E já vamos aos recados. Primeiro de todos, tem o cupom de desconto aqui na Renner, que só é válido através dos links. Então eu sempre deixo os links no primeiro comentário fixado, então você tem que fazer as compras através do link e usar o meu cupom de desconto Flávia Madureira. O cupom de desconto às vezes dá 10% de desconto, às vezes 12% de desconto, às vezes 15% de desconto. Então já te convido pra me seguir lá no Instagram, que no Instagram eu deixo tudo, mostro nos stories em tempo real. Ó gente, tem desconto lá na Renner, que aí você aproveita. Eu tô acelerada porque eu tô empolgada, porque eu quero mostrar o conjunto pra vocês. Vamos a esse conjunto. Você que é alérgica, tome cuidado, porque os pelinhos estão voando por aqui. Esse conjunto eu experimentei, vou colocar o look aí de um provador que eu fiz há quase um ano atrás e eu me arrependi de não ter comprado. E quando eu decidi comprar, desgotou. Eu fico nessa. Ai, não é caro, não sei o quê. É um negócio que eu amei muito. Igual o short, eu mostrei num outro provador. Eu não sei qual que vai ao ar primeiro, mas um short de couro que eu experimentei. Aí fiquei pensando nele, pensando nele. Quando eu decidi comprar, eu não achei mais o meu tamanho, não achei em loja física, não achei no site, não achei em lugar nenhum. Então, quando a gente ama muito, a gente faz um sacrifíciozinho e leva. E é o que eu estou pensando em fazer. Com esse, eu não vou dar chance pra ele esgotar e eu não comprar. Já não lembro mais o preço de nada. Vamos ver quanto custa a camisa. R$200 e alguma coisa. R$219,90. Ela é tamanho M. Ela é esse tecido tipo tweed, sabe? Então, ele esquenta. Dá uma pinicadinha assim, de leve. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver os pelos, ó. Ó, vou mexer aqui. Porque a roupa é nova, tá vendo? É isso que eu falei. Eu não tenho alergia, não. Senão, eu já ia estar aqui coçando o nariz. Vamos aos detalhes. Ele, gente, é exatamente o mesmo conjunto do ano passado. Que teve em preto e em cinza, eu acho. Eu experimentei o preto, amei. O cinza, eu acho que eu não experimentei. Mas era muito parecido um com o outro. Enfim. Cinza ou azul, não lembro. Então, temos aqui detalhezinho de franjinha. Tem esse detalhe de franja aqui também na camisa. Depois eu mostro pra vocês. E veio um pelo... Na minha língua. Tem bolsos, como vocês estão vendo aqui. Os botões que a collection não economiza nessa questão dos botões. Olha que lindo. Tem o botão igualzinho aqui também, ó. Um em cada manga. Deixa eu mostrar de costas. Pra vocês verem. Ela tem levemente aqui, ó. Bufante, tá vendo? No ombro. E tem o detalhe de franja ali atrás também. Tá vendo? Vou mostrar o short. Aí depois eu tiro a camisa pra vocês verem. O short é tamanho... M, M, M. E eu já esqueci. Quanto ele custa? Ele é mais barato que a camisa. Ele custa R$199,90. Lembrando que com cupom de desconto, essas peças ficam mais baratas. Ele é tamanho M. Ele ficou... Ele não é muito com preto, né? Ele é mais curtinho. Tá parecendo as minhas celulitinhas. Mas aqui na cintura, ó. Ele fica bem largo. Aqui temos os dois botões. Aí você coloca assim, né? Alinhadinho com o da camisa. Tem aquele botão que você consegue ajustar melhor. Aqui, né? Aquele botão transparente. Eu não vi. Mas eu acho que deve ter botão extra. Pelo menos da camisa deve ter. Depois eu olho pra vocês. E aqui tem zíper. Tá vendo? Porque às vezes tem short que como tem elástico, é só de enfeite aqui o botão, né? Esse não. Esse tem o zíper aqui que eu mostrei pra vocês. Temos bolsos de verdade na lateral. E atrás não tem bolso. Ai, gente. Amei. Deixa eu já mostrar a camisa pra fora. Que dá pra fazer várias combinações, né? Eu não tô com nenhuma blusa por baixo. Mas dá pra colocar blusa por baixo. Dá pra usar aberto. Dá pra usar amarrado. Eu tô com esse tênizinho aqui. Meu tênizinho beijinho. Que é da Beira Rei. Mas daria pra ser o tênis branco. Daria pra ser várias corbota. Ih! Dá pra brincar aqui. Com esse conjunto. Eu tenho amado conjuntos. Olha como é a camisa que eu falei, né? Que tem o detalhe de franja. Aqui em volta dela toda. E ela é abertinha aqui. Tá vendo? Aí assim, ó. Eu não usaria desse jeito, né? Mas eu usaria ela aberta. Com uma camisa, um top. Aqui por dentro. Ou como eu falei. Ela amarrada. Aqui. Também fica bem style. E é isso. Apaixonada. Estou já no primeiro look. Ei! O bolso que lutes. Gente, aquele look assim. Confortável. Bonitinha. No verão. No calor. Sem nenhum esforço. Sempre falo que conjunto. É muito maravilhoso. Comprar conjunto. Tanto pra usar junto. Quanto pra usar separado. Então vamos às peças aqui do conjunto. Essa blusa, ela é tamanho M. De repente, a tamanho P. Também ficaria boa. Tá vendo? Ela custa R$ 89,90. E olha que linda. Ela tem um pouquinho de poliéster. Mas a maior parte é de algodão. Deixa eu mostrar assim. O tecido que eu sei que vocês gostam de ver. Bem de pertinho. Olha. Tem esse detalhe trançadinho. Olha que coisa mais linda, gente. Que coisa mais meiga. Já quero. Já quero. E depois eu tiro aqui do short. Pra mostrar pra vocês. O short, como vocês estão vendo. Do mesmo tecido. Tem esse cordão. É um barbantinho, né? Mas olha que lindo esse detalhe aqui. De bolhotinha na ponta. Ele custa R$ 119,90. Também é tamanho M. Ele é modelo clochar. Tá vendo? O modelo clochar é esse aqui, ó. Que tem esse... Digamos que é um babadinho pra cima. Ele traz volume pra essa região. Então, se é uma região que você não gosta de volume, evita o clochar. Peguei o tamanho M, mas ficou larguinho, né? Porque às vezes eu tenho que pegar o tamanho G. Tem essas pregas. Atrás tem elástico. Tá vendo? Mas eu tive que ajustar. Ele ficou bem larguinho. Eu tive que ajustar realmente com esse cordãozinho. Não achei que ele é muito curto. E quando fica soltinho, fica legal, né? O negócio é o short assim. Grudado no corpo. E para fazer esse look, tô ali, passeando. Peraí. Eu procurando bolso que não tem. Não tem bolso, né? Não tinha reparado. Não tem bolso. Mas eu aqui, com a minha bolsinha, passeando de sandalinha. Essa sandalinha é da Rênia. Mas é do verão passado. Retornar aqui, ó. Do primeiro conjunto. Tá vendo? Caiu pelo. Aí tem cabelo também. E é isso. Já dei umas espirradinhas aqui. Eu falei que eu não sou da alergia, mas dei umas espirradinhas. Agora, eu vou tirar a foto do look lá fora. Que vocês estão vendo a foto já. E depois eu volto e tiro. Porque às vezes eu faço assim. Aí eu tiro para mostrar a blusa. Aí depois eu tenho que cortar para dentro de novo para tirar a foto. Então eu vou lá tirar a foto. E depois eu mostro para vocês como é a blusa para fora. E é claro que eu já estava tirando a roupa. Quando eu lembrei. Não mostrei! A blusa para fora. Olha como é que ela fica. Ela é bem grandinha. Eu acho que eu não mostrei atrás, né? Dá para usar sutiã. Mas como comigo a alça ficou meio larguinha. Corre-se o risco do sutiã aparecer. Então é isso. Eu acho que de repente daria para ser. Tá vendo? A tamanho feio. Então agora sim. Próximo look. Mais um look. Good vibes. Look praia. Look verão. Look calor. Enfim. Mantive a blusa do conjunto. E trouxe esse short de sarge. Que custa R$119,90. Esse daqui é o tamanho 42. Como eu falei. Eu gosto de pegar um tamanho maior. Para ficar mais larguinho. Por causa do meu quadril. E eu amei esse estilo de bolso. Que eu não sei o nome. Ele tem essa preguinha. Mas ela nem está abrindo muito não, né? Porque eu tenho um problema com esse negócio dessas pregas. Aqui o bolso é fake ou é aquele que descostura? Não. Não tem aqui. O bolso é fake. Deixa eu mostrar de costas como é. Acho que ficou o comprimento parecido com o short do conjunto. E vem com esse cinto. Vou deixar aí a outra cor que tem. Que eu achei linda. Que é um tom claro. E o cinto verde. Achei linda. Aqui. Olha como é que é a fivela. Ai, gente. Bem bonitinho, né? E aí mantive a sandalinha. Mas poderia ser também esse meu tênisinho bege do primeiro look. Vamos ao conjunto. Gente, o meu olho ele vai assim. Nas cores neutras. Vão ter outras cores no provador, tá? Aguardem. Vocês já viram na capa, né? Tá lá na sacola lá fora. Eu já vou levar essas peças e pegar as outras. Mas vamos a esse conjunto. Ai, gente. Essa cor é muito linda. Mas tem um porém. A calça. Ficou larga. A calça é tamanho... Vamos começar pela calção, já que eu falei dela, né? A calça é tamanho 42. Olha os botões. Quando tem botão assim, é a collection. Olha. Olha. É um leão, né? Eu acho. E aí, ó. Pra ficar boa, aqui. Tem jeito. Olha como é que ficou. Atrás. Então, invariavelmente, eu tenho que ajustar. Se a calça não tem passante, não tem aquele elástico só atrás, dificilmente ela vai ficar boa assim. No todo. Ó. Tem detalhe aqui também douradinho, tá vendo? Aqui nos botões. Eu não falei o preço, mas já está aqui, ó. 199,90. O tamanho eu falei 42. Atrás tem bolsos. De verdade. Ela é... Gente, olha o meu sutiã. Olha o sutiã. A pessoa grava e não se dá nem o trabalho de arrumar as coisas. Porque eu estava de sutiã até chegar a esse top, que não precisa de sutiã. Mas... Vamos lá. Deixa eu mostrar a calça. Atrás. E aí, como eu estava falando, ela é esse modelo cenoura, tá vendo? Ela que dá aquela funilada lá embaixo. Ela não é elástica, tá? Então, ela não fica na posição. Ela vai descer, tá vendo? Mas acho que ela ficou num tamanhozinho bom. O top só tinha tamanho G e tamanho P. O G ia ficar muito grande. Aí, peguei o P. Tá roxadinho. O top custa 119, eu acho. 130,9 e 90. Pra mim, teria que ser o tamanho M. Ele tá bem justo. Se eu fizer assim, acho que ele abre. Mas aqui, por exemplo, como eu tenho a cintura fina, aqui ficou de boa. Olha como ele ajusta. Ele tem o zíper, aqui, tá vendo? E tem esses dois botões. Achei bem bonitinho. E atrás, ele nem entrou com dificuldade não, tá? Porque ele tem elástico. Tá dando pra ver aqui? Que é elástico. Então, esse é o conjunto. Gente, essa calça é linda. Eu acho que não tem de outras cores dela. Eu acho que tem só dessa cor. Deixa eu segurar assim. Como ficaria, né? Se tivesse ajustado. Gostei. Deixa eu dar uma geral aqui no look. Já estão vendo a foto aí. E vamos para o próximo. Gente, olha que lindo esse conjunto. Em azul. Eu só não tinha visto que ele é pantacor. Não é um comprimento que me agrade. Mas eu achei que até ficou legal, né? Porque tô de salto. Então, acaba que dá uma alongada. Estou de sutiã pra mostrar pra vocês que, embora a alça seja larga, olha como o sutiã aparece. Isso aqui já detona o look, né? Então, eu tô de sutiã só pra mostrar pra vocês. Eu não usaria com o sutiã. Olha aqui. Deixa eu tirar essa alça. Agora sim. Vamos ao detalhe. Aqui é elástico, tá vendo? E aí, você franze do jeito que você quiser a blusa. Eu achei esse detalhe tão lindo. Mas tão lindo. Essa blusa, eu já esqueci quanto custa. Ela é tamanho M. Ela custa R$159,90. Depois, aquele esquema, né? Eu tiro pra vocês verem como ela é. Nossa, eu ajeitei o sutiã igual a caruxa, né? Pronto. Melhorou. Deixa eu mostrar como fica atrás. Ela não tem nenhum tipo... Gente, mas eu me arrumei muito troncha mesmo. Mas ela não tem nenhum tipo de zíper, não, tá? E o tecido, ele é algodão, com linho, com viscose. É uma mistura, mas uma mistura que nos deixa super frestinhas. E a calça ficou justa aqui, tá vendo? Ela é tamanho M. A calça custa R$199,90. E é um conjunto. Então, é tudo exatamente do mesmo tecido. Mas vamos aos detalhes da calça. Ela tem, ó, zíper, botão. Então, atrás tem elástico, o que ajuda a dar uma ajustada. Mas é porque eu não me arrumei direito. É porque, eu juro, que eu já tô assim, eu já tô cansada, sabe? Porque eu gravei um provador antes desse. Mas vocês provavelmente vão ver invertido. Porque o outro provador tem mais looks de inverno. Então, eu comecei a gravar porque me empolguei nos looks de inverno. Mas depois eu vi que, não, eu vou inverter a ordem. E eu confesso que eu já tô cansada. Eu já tô aqui nesse provador há umas quase quatro horas. Quase quatro horas. Pra gravar dois provadores. Sozinha, sem ajuda de ninguém. Mas vamos lá. E aí, a calça tem o botão em azul, que é bem legal. Botão forrado, né? Que já dá um... Já confere uma elegância a mais, né? E aqui também o botão do bolso, ó. Mas dá pra colocar a mão no bolso, tá vendo? Independente do botão. Mas o botão também é forrado. Atrás não tem nenhum bolso, tá vendo? E como eu falei, ela é pantacu. É aquele... Como é que fala? É... Pula brecha. Mas, como eu falei também, essa questão do salto, eu acho até que ficou legal. Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. A blusa não é muito... Ó. Ela não é muito comprida. Tá vendo? E é isso. Gostei do look. Porque eu já tô descabelada, já tô bagunçada. Mas e aí, vocês gostaram? Gente, eu adorei. Eu adorei isso aqui. Estou aqui com a minha camiseta de algodão favorita. Que é aquela do algodão peruano. Pima. E porque tem a gola V. Eu tenho de gola redonda. Mas a gola V dá aquela alongada. Então, por isso, ela é a minha favorita. Embora eu use a outra. Agora, ela custa... Peraí. É que eu falo tanto dela. Ela custa R$49,90. Essa minha aqui é tamanho M. Eu tenho tamanho P também. A maioria das que eu tenho, que eu tenho de várias cores, né? Que eu acho super coringa. Mas é que eu mais uso a branca. Mas a maioria das minhas são tamanho P. Aí, a última que eu comprei branca... Porque não tem jeito. Branca tem que ficar repondo, né? E eu comprei a M. Porque eu fico tão naquela de que eu uso M, uso M, uso M. Esqueci que essa modelagem é um pouquinho maior. Mas eu confesso que eu gostei da M. E a partir de agora, eu vou comprar todas M. Mas... Olha essa calça, gente. Eu não sou da estampa. Mas essa calça está tão, tão, tão maravilhosa. Gente, ela está muito maravilhosa. Olha isso. A estampa aqui de abacaxi. Ela... Eu vou mostrar de pertinho o tecido. Porque vale a pena. Ela custa R$259,00. Eu acho. Se eu não me engano. Vou deixar aí na tela. Ah, está aqui no bolso. É o que eu botei dentro do bolso. R$279,90. Mas tem o descontinho do cupom. Mas vale. Vou te dizer que vale. Ela é... Deixa eu chegar pertinho. Ela é de algodão. Ela é toda de algodão. Inclusive o forro. Porque às vezes acontece isso, né? Ah, é de linho. O blazer é de linho. Mas o forro é de poliéster. Ou cis. Por que que adianta? Um tecido que deixa fresco. Aí tem o forro que não deixa fresco. Deixa eu mostrar logo de perto essa calça. Para vocês verem. Olha. Olha que... Olha. Gente. Eu estou encantada com essa calça. Olha que coisa mais linda. Essas estampas. Deixa eu mostrar o abacaxi. Embora eu vá mostrar o contrário, né? Mas olha. Linda, linda, linda. E daí vocês viram que tem a faixa do próprio tecido também estampada. Ela tem zíper, né? Tudo direitinho. Eu não fechei direito. Zíper e botão. Ela é desse modelo clochar. que traz esse volume aqui para a linha da cintura. Deixa eu mostrar... Não. Deixa eu pegar esse lado aqui que é melhor. Deixa eu mostrar de costas para vocês. Eu estou com a minha sandália alta. Ficou no limite. Ali, né? Mas eu acho que eu, de repente, eu usaria mais com sandália rasteira. Eu acho que, de repente, como ainda tem um cavalo aqui, eu acho que dá para colocar um tiquinho para cima. Não sei se daria para usar com rasteira. Mas achei uma afronta. Um desbunde. E, na minha humilde opinião, vale. Vale cada centavo. Ó, ela tem um forro. Dá para ver de leve. Isso é uma coisa que geralmente me incomoda. Mas, como ela é soltinha, quase não dá para ver. Aqui, ó. Está vendo? Deixa eu ver que eu acho que ela tem forro. Ah, não. O forro é só aquele mesmo. Mais maravilhosa ainda, né? Deixa mais fresquinha ainda. Porque ela tem um... O tecido é meio furadinho e tal. Ai, gente. Gostei. Gostei muito. Bem, peguei o kimono porque eu fiquei impactada realmente com essa estampa. Mas, assim, para mim, seria too much de usar. O kimono custa R$259,90. Mas, eu vou mostrar os detalhes para vocês. Esse daqui é tamanho M. Essa faixa dele, ela é presa aqui. Desse lado. Aqui. Ela está costurada com o passante. Aí, do outro lado não. Enfim. Aí, aqui, aberto. E a opção de você usar aberto qualquer kimono é você pegar e amarrar. Pera aí, né? Eu não vou conseguir com uma mão só. Mas, é você pegar a faixa, passar para um lado. Deixa eu ver se eu consigo pegar o outro. Ah, peguei. Opa, mas também não estou filmando para vocês. E você dá uma amarraçãozinha aqui. Que aí, o kimono fica mais abertinho. E dá uma leve acinturada. Então, só para mostrar o kimono. Olha como é a manga dele. Esqueci o nome dessa manga. 3, 4, 7, 8, não sei. É isso. Só joguei ele por cima. Olha o comprimento dele. Ele está aqui, olha. O meu quadril termina aqui. Olha, o glúteo está aqui. Ele é bem alongadinho. Está no meio da... Está aqui, olha. No meio da coxa. O joelho já está aqui. Então, o kimono é alongado. Mas, como eu falei, né? Eu acho que as peças separadas, sim. A calça, mais. Eu acho que eu prefiro mais a calça do que o kimono. Porque é engraçado, né? Eu não sou da estampa, né? São poucas as estampas que eu realmente... Eu amo. Mas, quando a estampa está na parte de baixo, está longe, a gente suporta mais, né? Quando está perto do rosto, é que eu acho que a gente olha mais, né? Tipo, você olha no espelho e você está olhando sempre aqui. Então, eu cansaria mais da estampa aqui na parte de cima. Ou se fosse peça única, tipo um vestido. Aí é que é porque é mais difícil de fazer combinação, né? Mas, a calça... Ai, não tem dinheiro. Mas, ela é linda. Eu não sei há quantos milhões de anos eu não vestia uma jardineira. Olha essa jardineira. O wide leg ficou no limite ali, está vendo? Com o meu tênis. Aliás, eu acho que teria que ser um tênis maiorzinho. Não sei se está arrastando por pouco. Eu achei essa cor de jeans linda. Olha esse detalhe. Ela custa R$259,90. Peguei a R$40,00. Confesso que descrente. Não achei que fosse ficar até larguinha, como ela ficou. Se tivesse a R$42,00... É porque não tinha. Se tivesse a R$42,00, eu teria pego a R$42,00 e teria ficado grande. Aliás, isso é besteira, né? Porque, dependendo da... Por exemplo, na própria Renner, se você pega... Isso aqui eu acho que é blue. Acho que eu peguei... Não, é marfino. Não é blue steel. Mas se você pega, às vezes, a blue steel, a collection, que são marcas da Renner. Por exemplo, ó. Esse conjunto que eu experimentei antes. Blue steel. Esse aqui já é marfino. A collection. Esse aqui, último look. Tem cortele também. Deixa eu ver se eu peguei uma de cada. Acho que não. Porque eu acho que cada parte da loja é um setor. Enfim, vocês entenderam, né? Ah, esse aqui é marfino também. Assim como esse... Essa jardineira. E aí, o mesmo detalhe que ela tem aqui no... Ai, a roupa... Caralho, gente. Pera aí. É o conjunto que eu vou terminar o vídeo. Fica aí. Tu já viu o vídeo? Já viu o conjunto? Mas fica aí. Então... Ó, o mesmo detalhe do bolso. É o mesmo detalhe aqui. É, o look é bem formalzinho. Eu não sei se eu gostei dessa questão da gola Z. E aqui a gola... É... Quadrada. É... O decote quadrado aqui da jardineira. Enfim. Deixa eu mostrar como ficou atrás. Não tem bolso. Tá vendo? Eu já tinha mostrado aqui através do preço, né? Deu pra ver que tem o zíper. Gente, tá bem folgadinho mesmo. Eu estou de cara. E aqui atrás... Você regula. Tá dando pra ver? Que tem uma... Tá vendo? Tem casas aqui de botões. Porque tem um botão aqui. Ó, aqui. Tá vendo? E aí você consegue regular. Esse lado eu não regulei. Deixei assim pra vocês verem. Deixei do jeito que veio. É... Lá de fora. Mas o outro lado... Pera aí. Já tô confusa. Pera aí. O outro lado é esse? Ah, é esse lado aqui. Esse lado aqui tá lá do outro. Ele tá... Enfim, vocês entenderam. Eu ajustei um lado, apertei um lado e não apertei o outro. Mas é isso. Não compraria. Achei que ficou legal. Mas eu acho que eu, pelo menos, não faz muito parte do meu estilo. Mas é legal. Eu achei bem legal. Comecei o vídeo com um conjunto igualzinho a esse, né? Só que no tom que eu mais amo. E vou terminar com o rosinha. E numa outra maneira de usar, tá vendo? Com a camiseta por baixo. A camisa aberta. Manga dobradinha. A única diferença é que essa bermuda, esse short, é o tamanho G. Porque eu falei assim, vou pegar um M e vou pegar um G. Porque a camisa continua sendo o tamanho M, tá? Igual a do conjunto bed. Que eu já vou... Vou deixar aqui, né? Lá do começo do vídeo. Vai que tu já esqueceu. Tu já viu tanta coisa linda neste vídeo. Que tu esqueceu do primeiro look. E aí, eu tô com o truque. O truque da... Meu Deus do céu. O truque da... Aliás, foi a única peça com a qual eu usei a piranha que tava prendendo o meu cabelo. Só porque eu vou tirar foto. E aí, depois eu solto pra vocês verem como ficou bem larguinho. Eu acho que não precisaria ser o G, não. Eu acho que o M ficou de boa. Assim, eu sempre gosto quando fica mais e mais soltinho. Mas eu acho que o M não ficou apertadinho, não. Então, só pra relembrar que tem bolso. Que tem o zíper que eu não fechei. E é isso. Já estão vendo a foto aí? Que no caso eu vou tirar depois. Bem, deixa eu tirar aqui. Pra mostrar pra vocês. Ó. Tá bem... Bem frouxo, tá vendo? E aí, já não fica na posição. Eu gosto que fique aqui, bem cintura alta. Ele acaba que vai caindo. Então, é isso. Já vou me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse provador. Tinha tempo que eu não gravava aqui na Rênia. Já tem outro gravador. O gravador é ótimo. Tem outro provador na sequência aí pra vocês. Tá bom? Me diz de qual look, de qual peça você mais amou. Deixa eu ver qual que eu mais amei. Ah, o conjunto. Esse rosa não é feio, não. Mas o outro tem mais a minha cara. E acho... Acho que eu vou usar o meu link. Acho que eu vou usar o meu desconto. E acho que eu comprarei. E é isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece. Se você não deixou o seu like até agora, tu clica nesse like. É a tua última chance, hein? Não me abandonem. Adoro a presença de vocês aqui. E a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Tá bom? Um beijo. Não esquece que os links ficam no primeiro comentário fixado. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma